Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus e hoje eu tô aqui pra fazer propaganda, propaganda, propaganda de mim mesmo, afinal de contas eu tenho um outro canal que eu deixei largadinho faz um tempinho aí e tal, mas agora eu tô voltando com ele com tudo, que é o DVD Bônus, eu já falei várias vezes aí sobre esse canal e eu sei que você é preguiçoso, que você não quer ir lá catar conteúdo, então esse vídeo de retorno do canal eu vou postar aqui pra você assistir e você ver como é que é legal, certo? E ir gostando, claro que você pode curtir aí e também veja na descrição, tá? Vou deixar lá o link pro canal que é arroba DVD Bônus, você só pesquisar aí youtube.com.br DVD Bônus, você vai cair no DVD Bônus, tá certo? Então, curte aí o vídeo, hoje é Alien, o oitavo passageiro, veja como é, normalmente eu, enfim, eu tenho outros vídeos lá, antigos né, que é o mesmo formato, mostrando o menu, mas agora vai ter uma dinâmica um pouco mais diferente, terão vídeos diferenciados no canal, mas que eu não vou falar, você vai ter que se inscrever lá, seguir e acompanhar pra ver as novidades, tá certo? Então, fica aí essa dica, esse meu apelo, vai lá, a gente tá com poucos inscritos, tô querendo chegar a mil, pelo menos esse ano, eu acho que dá, se contar com a sua ajuda, tá certo? Então é isso, assiste aí e depois vai lá, conferir os outros vídeos no canal DVD Bônus, valeu! E fala galera, beleza? Bem-vindos ao DVD Bônus, hoje estamos com o Alien, o oitavo passageiro, esse DVD aqui, que tem um pouquinho de história pra contar, é, já fiz um short mostrando o unboxing, ele estava lacrado, cara, esse DVD eu comprei tem um pouco mais de um ano, eu acho, na Amazon, foi bem barato, tipo, acho que foi menos de 10 reais, uma coisa assim, e ficou guardado aí, até que um dia eu pudesse fazer aqui um vídeo, né, mostrando o que tem de bônus aqui nesse DVD que tem, inclusive ele é uma edição de 20º aniversário, uma edição bem bacana, e tá aí, a gente mal coloca o DVD, já entra nesse menu, bem irado, bem feito, né, é interessante que aqui no final do DVD, aqui na parte de trás, tem 1979, o ano do filme, depois tem 2014, 20th Century Fox, ou seja, deve ser o ano que eles fizeram essa edição, né, se quiser ver mais detalhes aí da mídia, tá o link na descrição do short, e, Alien, Alien, que, eu tenho uma história com Alien, gente, eu, 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 até pouco tempo atrás eu nunca tinha visto Alien, deve ter um ano mais ou menos que eu assisti Alien primeiro, mas, o, aquela volta do Alien, ali, sei lá, que foi em 2011, uma coisa assim, quando saiu Prometheus, eu acompanhei, eu vi no cinema, mas a gente já vai falar disso daqui a pouco, né, eu vi Prometheus antes de Alien, olha só, louco, né, mas tudo bem, então vamos dar uma olhada aqui, esse é o menu, o menu wide, bacana, é, já vem direto pra opção iniciar filme, já carregou em português, que é muito bom, né, então, a gente tem aqui seleção de idioma, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma viajada aqui, esse barulhinho de efeito de porta abrindo aí, me lembra muito Duke Nuke em 3D, e aqui, bom, aqui a gente tem as opções de idioma, inglês 5.1, português, mono, olha só que interessante, gente, é o áudio original, ou seja, tá com a dublagem original, eu não rodei ainda pra ver, mas certamente é a dublagem clássica, a gente chama de dublagem clássica, né, tá em mono, e o áudio em 5.1, eu não, sinceramente, não achei, assim, grande coisa, tá, eu assisti um pouco desse DVD, pouco não, até metade do filme ele assisti em 5.1, e eu confesso que eu não vi grande coisa, assim, em termos de edição de áudio não, tá, não deram aquela caprichada, legenda espanhol, inglês e português, vamos colocar em português aqui, vou voltar pro menu, o bom é que esse DVD não tem musiquinha, então, tá liberado o áudio. Bom, aqui é o nível de conhecimento, vamos dar uma olhada aqui na parte de seleção de capítulo, só pra dar uma olhada na arte, né, cada vez ele dá essa giradinha, então, créditos iniciais, aí aqui embaixo dá pra navegar, acho que vai dividindo de 4 em 4, né, vou colocar uma cena qualquer aqui, rapidão, só pra gente ver como é que se comporta, tá aí, ó, fez o jump, bonitinho, vamos voltar pro menu, caprichado, né, posso dizer que é caprichado, pelo menos, simples e prático, né, então vamos direto pros bônus aqui, que eles chamam de matérias especiais, bom, vamos lá, aqui a gente tem bastante coisa, bom, se a gente entrar aqui, a gente começa o filme ouvindo os comentários do diretor, do Ridley Scott, eu achei bem interessante, eu assisti até metade também, com comentários do Ridley Scott, tem algumas curiosidades, assim, interessantes que ele fala, né, o tempo todo ele vai contando, né, a abertura do filme mesmo ali, ele explica que ele pediu pro designer, né, que ele queria que o nome alien viesse como se fossem uns hierógrafos, uma coisa assim, né, e que a linguagem do povo extraterrestre tivesse essa característica, porque, né, mostra inteligência e tal, e aí ele sugeriu essa abertura, né, que vem os traços, assim, né, da palavra alien, né, que é uma abertura bem bacana mesmo, enfim, tem uma parte que é muito engraçada, deixa eu colocar lá, peraí, essa parte aqui, que é bem interessante, são três personagens, não sei não, mas na verdade são três crianças que eles utilizaram, fizeram o traje espacial, né, pra quê? Pra que desse, mais ainda, essa ilusão, né, de que aquele ambiente era gigantesco, sabe, então eles fizeram, já tinha um cenário que era grande, sim, mas eles ainda tiveram essa ideia, vamos colocar umas crianças ali, que aí vai, né, a escala aumenta mais ainda, cara, genial essa ideia, inclusive tem aqui também, você pode pular por capítulos aqui, alguns ele vai até, é, narrando mais ou menos o que que tem, é bem interessante, bom, vamos voltar, bom, depois a gente tem cenas eliminadas, vamos abrir aqui pra ver o que que ele traz, cenas eliminadas, que são cenas excluídas, né, e tem muita coisa, muita coisa, a transmissão alien, que é uma coisa, que é uma coisa, bem bizarra nesse filme, né, é, aliás, eu vou fazer uma pausa aqui, pra fazer um comentário, vai, falar um pouco sobre alien, né, é, eu lembro muito, quando saiu, Prometeu, o pessoal criticou demais o filme, foi um meme gigantesco, sabe, porque, ah, o cientista, ele não ia nunca fazer isso, sabe, o roteiro furado, mas cara, depois que eu vi alien, né, eu vi Prometeus e vi alien, Prometeus é quase uma cópia de alien, e na época, ninguém reclamou de alien, alien também tem esses erros, bizonhos, que não faz sentido nenhum, por exemplo, eles param a nave mineradora, porque ela recebeu um sinal, desconhecido, e eles foram lá, pra pesquisar, e ir atrás da fonte, sem nem ter ouvido, o sinal, mano, entendeu, na versão final, né, depois que eles já estão quase chegando, é que, alguém vai analisar o sinal, e fala, ah, parece isso aqui, não é um sinal de socorro, é um sinal de, de alerta, uma coisa assim, sabe, então tem umas coisas que não fazem sentido nenhum, como é que a tripulação ia descer, ah, vamos lá, e nem ouviu o que que era o sinal, nem sequer ouviu, né, então tem essa cena aqui, que é atrás, vamos botar um trechinho, que é a transmissão, e aqui sim, mostra, né, o que seria, essa transmissão, e é uma parada bem bizarra, um áudio bem esquisito, que, é, não dá pra saber o que que é, mas que é bizarro é, sabe, é, e cortaram isso do filme, né, então vamos voltar, não tem que botar muito não, dá pra ver que, engraçado, num, num outro aparelho que eu assisti, a proporção tava, tava melhor ali, não tava tão esticada, ficava 4 por 3, mas tudo bem, vamos lá, então, tem várias cenas dessas aqui, passando rápido, aí você pode dar um pause pra ler, sim, todas elas aqui, ó, o menu tá em inglês, e não tem legenda, tá, nenhuma dessas, dessas cenas tem legendas, mas são cenas interessantes de assistir, tá, trailers e promos pra televisão dos Estados Unidos, então tem dois trailers aqui, e promos de TV, né, um trailer A e um trailer B, que você pode, catar no YouTube e assistir, promos de televisão, acho que ele já vai direto, é, eu vou tirar também, os comerciais de TV, né, chamar atenção na época, vamos voltar, e aqui a gente tem uma setinha, é uma setinha que eu adoro, que é sempre isso, mais, ou seja, não foi o suficiente, aqui vamos botar outra tela, e aqui tem galeria de arte e fotos, trilha de aulas isoladas, tomadas extras, beleza, vamos entrar na parte de galeria de arte, que aqui tem muita coisa, então, por exemplo, tem parte de, ali ó, arte conceitual, D-H-A-R-D-J-R, acho que é isso o nome, se eu entrar aqui, eu vou ver as artes conceituais desse cara, se eu descer, eu tenho a do Ron Cobb, vou entrar no nome do Ron Cobb, por exemplo, vamos lá, e aí, é, são artes conceituais, nem todas elas entraram no filme, essas eu acho que não tem, e aí você vai passando aqui, tem vários desenhos aí, muito interessante, tem uns aliens bem esquisitos, você vê que a magnitude dos cenários, tudo bem gigante, e realmente, cara, eles gastaram o Mark Fox, e investiu nesse filme na época, vamos voltar, como é que eu volto, acho que apertando, apertando o Enter, beleza, e aí eu posso ficar navegando aqui, o dia todo vendo o arte da galera, aqui tem os storyboards, do Rita Scott, que ele usou para fazer o filme também, é bem legal se navegar pelos storyboards, e fotos da produção, fotos lá das filmagens, tem também aqueles lobby cards, também estão ali, promocional arts, e fotos aqui, não vou botar não, porque é muita coisa aí para a gente ver, comprem esse DVD, ele dá para comprar, de vez em quando ele aparece na Amazon, e é possível achar ele em outros lugares, trilha de áudio isolada, isso aqui, eu não entendi direito, mas pelo que eu abri, é a abertura, quando eu assisti, ele toca a abertura, então tem uma abertura com a música X, que aparentemente é a original, e depois com a música Y, que acho que é a que está no DVD, eu não sei por que mudaram, mas foi o que eu entendi, tomadas extras, então aqui teria as cenas extras, que está na capa do DVD, só tem duas, sim, só tem duas, e elas não estão com boa qualidade, está aquela coisa assim, sem tratamento, vai ver um pouco, a imagem sem tratamento, mas é interessante, está na plaquete ali, a ação, e daí vai, dá para assistir, não é nada, meu Deus, que máximo, mas são duas cenas aí, que deu para colocar, é o que eu falo, é um DVD caprichado, tem bastante coisa, não é duplo, é um DVD simples, que além do filme, ainda tem algumas coisinhas aqui, que dá para a gente, explorar, uma pena, que também, os comentários do Ridley Scott, não tem legenda, também não tem legenda, é uma pena, mas é isso, mas então, para finalizar, o que eu estava falando, sobre Alien, então eu fui assistir Alien, e eu vi todos esses erros, que se o filme tivesse saído hoje, nossa, ia ser super detonado esse filme, como o pessoal dizia, ia flopar, porque o pessoal ia falar, odiei esse filme, não tem sentido nenhum, cara, tem muita coisa nesse filme, que realmente é, o roteiro peca demais, mas que na época, na época não existia, esses mimizeiros, de plantão, para ficar criticando bobeira, sabe, o pessoal ia realmente, para se divertir, e tomar susto, que era a proposta do filme, afinal de contas, a gente está falando do Alien, e está aí um filme, que eu confesso que, para quem nunca viu esse filme, e eu assisti, recentemente, vai, tem um ano mais ou menos, tem uma cena nesse filme, que eu levei um susto, muito bizarro, que é a cena, que eles estão atrás do Alien, nos canos, ele está pelos canos da nave, na parte de encanamento, eu acho que era de ar, não lembro, e aí, tem uma cena ali, que você leva um susto, e dá um medo, forte, mas e a única, o resto, enfim, foi o primeiro Alien, eu ainda não vi o 2, vou assistir, é James Cameron, de repente eu corro atrás, para comprar, e fechar a coleção, mas é isso galera, basicamente, isso é Alien, o oitavo passageiro em DVD, um DVD que, eu recomendo, apesar de que, pelo menos a parte de som dele, aqui 5.1, não é grande coisa, não exploraram bem ali, para quem tem um home theater, e tal, apesar de dizer, bem claro, que é remasterizado, THX, inclusive, eu vou botar aqui, eu vou iniciar o filme, e ele já vem, com aquele, tomando THX, né, até minha cachorra, está latindo aqui, sem parar, não sei se está saindo, mas tudo bem, digitalmente, amestrasado, para o melhor, vídeo e áudio, mentira, mentira, tá, tá, mais ou menos, podia ser sido melhor, tá bom THX, e é isso, pessoal, como sempre, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, quer pedir dicas, ou melhor, quer dar dicas de outros filmes, que vocês gostariam de ver em DVD, de repente eu tenho aqui, e eu posso dar prioridade aí, nos próximos DVDs, beleza, se inscreve, se inscreve, não deixa de se inscrever, vamos esse ano aí, chegar a mil inscritos, pelo menos, vamos tentar, vamos investir, esse canal estava paradão, mas agora ele está voltando com tudo, e é isso, pessoal, obrigado, por estar aí conosco, um beijo para vocês, e a gente se vê na próxima, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL